Imagens de Raul Marcelo. Afirmativo, Marconi. Eu acompanho a viatura do 6º GBM do Corpo de Bombeiros aqui no município de Nova Friburgo, na região serrana. O pedido de socorro envolve o bairro do Cordoeira, que fica próximo ao centro da cidade, Marconi. E aparentemente uma senhora foi agredida por um homem enquanto fazia mudança ou ajudava na mudança de uma companheira, de uma colega aqui do bairro. Situação nova, situação incomum de homens agredirem mulheres de uma forma tão covarde. Por isso a unidade móvel do Corpo de Bombeiros e Ambulância busca chegar o quanto antes ao local para prestar socorro a essa mulher, a essa senhora que sofreu a agressão de um indivíduo. Nada justifica a agressão, ainda mais de forma covarde, contra a mulher. E aí a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela é dura com muitos homens. Então o indivíduo tem que ou se adequar a conviver respeitando a mulher ou vai sentir o peso da lei, o peso da chave de cadeia, Raul Maxson? Com certeza, Marconi. E temos a DEAN, onde mulheres, agentes policiais femininos vêm fazendo um belo trabalho aqui no município de Nova Friburgo e também em colaboração com outras delegacias aqui da região serrana. Então cabe a nós, homens em especial, lembrarmos o quanto são importantes as mulheres, sejam no âmbito familiar, sejam dentro das empresas, sejam nos horários de lazer também, nos parques, nos shoppings e respeitá-las como elas merecem, né? Nosso Motolink vai acompanhando a ambulância do Corpo de Bombeiros que ingressa no bairro do Cordoeira a fim de socorrer uma senhora vítima de agressão. Raul Maxson. Primativo Marconi, situação confirmada, a senhora vive no município de Nova Friburgo e se deslocou do bairro onde reside aqui na cidade para ajudar uma amiga na sua mudança, aqui próximo à Associação de Moradores do bairro do Cordoeira. A mudança se iniciou, estavam fazendo o transporte dos móveis, dos utensílios para serem colocados no caminhão, numa Kombi, para ser mais preciso. E no momento em que uma das senhoras conversava, o agressor chegou por trás e com uma gaveta, imagine Marconi, de um dos móveis, bateu contra a cabeça da senhora, machucando bastante essa senhora, provocando um corte na cabeça dessa senhora e também uma possível fratura em um dos seus braços, né? Na altura do cotovelo, moradores perceberam o momento da agressão, Marconi. Em primeiro momento, conteram o agressor, alguns gritavam palavras de ordem e o agressor, assustado, deixou o local correndo. Nesse momento, a equipe do Corpo de Bombeiros coloca a senhora dentro da viatura para que a mesma seja atendida e, posteriormente, levada ao hospital ao Sertã. A polícia militar já foi acionada, Marconi, uma viatura já vem para o bairro do Cordoeira para buscar esse agressor e ouvi de populares que ele é uma pessoa conhecida e que, aparentemente, toma remédios controlados. Talvez por isso ele tenha agido dessa forma. Nós ainda não sabemos o porquê de uma atitude tão covarde e cruel agredindo uma senhora de idade pelas costas. Agora seguimos em direção ao hospital ao Sertã, Marconi. No momento em que saímos do bairro, uma viatura da polícia militar chegou e agora conversa com os profissionais do Corpo de Bombeiros e pedem as características do agressor para que a mesma possa, juntamente com os moradores, fazer a busca dentro do bairro e levar esse agressor para 151 ADP. Raul Maxuiana, a Josélia, do bairro do Prado, pergunta se esse indivíduo é parente. O que motivou essa agressão a fim de que essa senhora fosse machucada dessa forma? Bom, cara, Josélia, internauta, o agressor é parente da senhora que estava se mudando do bairro e agrediu a amiga da senhora que veio ajudar na mudança. Aparentemente, ele usa remédio controlado, como colocamos a princípio, e ele agora vai ser procurado pelos policiais. Estamos no hospital, no pátio do Hospital Municipal aqui da cidade de Nova Friburgo, na região serrana, e a senhora será entregue aos cuidados do pessoal da área de emergência do Hospital Raul Sertã. Nosso telefone é 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova Friburgo. Obrigado.